A alma estava longe do caminho dos céus Eu era pobre, desprezi meu pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Agora me regogilho desde que o encontrei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Amém, que Deus nos abençoe Graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos concedido Nós queremos nessa oportunidade